Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, públicos que acompanham essa tarde hoje. Quero aqui voltar à tribuna e falar com muita alegria da satisfação desse vereador pelo trabalho que a gente tem exercido aí na nossa cidade, nossa querida Divinópolis e todos os cidadãos de bem que têm nos solucionado demandas. E falar de uma demanda muito importante, Sr. Presidente, lá no bairro São Paulo, no bairro João Paulo, onde há seis meses atrás estive com o deputado Eduardo Azevedo e também com o prefeito Gleis, falando sobre a importância que tem de pavimentação nesses bairros. Esse bairro, quando é período de seca, é a poeira que eles convivem e período de chuva começou já o Lamaçal lá. Mas estou atento aqui, já cobrando aí, junto ao secretário, que possamos levar lá para eles dar um pouquinho de cascada, fazer um patrulhamento lá e melhorar o direito de ir e vir de toda a população. Hoje a Amanda, pela manhã, entrou em contato comigo e falou, Ué, a gente precisava da chuva para molhar lá, pura poeira e tudo. A gente tem solucionado aí o caminhão-pipa, mas agora precisamos de um cascada lá. Então, secretário Gustavo, te agradeço aí pela atenção e também o Tiago e o Rony. Passando adiante, Sr. Presidente, depois de ter falado nessa tribuna aqui da importância da pavimentação asfáltica lá na Avenida Mato Grosso, um trecho importante de toda a região sudoeste aí, que a gente tem lutado junto a um reforço... Obrigado, vereador Wesley Jarba. Vossa Excelência, me desculpe, vou ter que suspender a reunião por falta de cor. Pode dar continuidade, desculpe, vereador. Dando sequência, Sr. Presidente, a gente falar da importância que tem o recapeamento lá da rua, Mato Grosso, uma vinha importante da região sudoeste, pela qual a gente vinha lutando mais de dois anos e foi concluído lá, aguardando agora só a parte de sarjeta que tem que ser feita. E a civilização também, pela qual tem cobrado o secretário de Trânsito, o Lucas, grande secretário, tem desempenhado um grande trabalho ali à frente dessa secretaria. Agora, Sr. Presidente, a rua Miran de Tamandaré, ontem pela manhã, foi solucionado também um buraco ali. Quero agradecer ao Pedro por termos atendido lá. A Andréia, que me ligou na segunda-feira passada, falando de uma cratera que tinha lá, não deu tempo de eu estar colocando aqui no monitor aqui para mostrar para toda a população, mas quando a gente pede, a gente cobra, a gente também tem que agradecer as demandas que é atendida, não só a minha, como os demais vereadores também. Sr. Presidente, ontem pela manhã foi assinado o termo de convenção junto ao governo do Estado, através da Secretaria de Saúde para a construção da nova sede UBS do bairro São José. A unidade do bairro São José, que hoje atende aproximadamente 20 mil pessoas, então essa nova UBS, que vai atender aproximadamente 34 mil pessoas, um recurso junto ao governo do Estado, através da situação nossa com o deputado Eduardo Azevedo, juntamente com o governador Romeu Zima, um recurso de 1 milhão e 600 para a construção dessa nova unidade. Uma unidade que precisava muito, essa região, região onde a demanda é muito grande, então a satisfação desse vereador, junto aí ao governo do Estado, junto ao deputado Eduardo Azevedo, que nos atendeu mais essa solicitação importante. Só essas minhas palavras, até hoje, paz e bem. Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Convido agora o próximo vereador...